Clássico majestoso para colocar fogo no campeonato brasileiro, que já anda quente. Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, às 10 para as 10 da noite, em partida que vale a liderança, já que o Vasco, atual líder, só entra em campo amanhã. Do lado do timão, a semana foi de protestos. Ontem, torcedores pediram a cabeça do técnico Tite, já que o clube não enfrenta uma boa fase. Mas os protestos parecem não abalar o treinador. Eu quero dizer que o técnico está aqui. Como é que é? No sul, o que ela faz? Endurece o lombo e deixa bater, que ele é do jogo. É, Tite afirma que enfrenta o São Paulo com tranquilidade. E ele tem a garantia de emprego do presidente do clube. Eu não vou mais repetir sobre isso. O Tite é treinador do Corinthians até o final do ano, acabou. Para vencer, Tite aposta, claro, no artilheiro e principal peça corintiana da temporada, Lee Edson, Chicão, Danilo e Jorge Henrique não estão entre os titulares por opção do treinador. Do lado do São Paulo, mistério. A Dilson Batista fez questão de esconder o jogo. Nossas câmeras filmaram apenas o aquecimento. Luiz Fabiano estava lá, mas não deve realmente entrar em campo. Os colegas de clube não afirmaram nem descartaram a presença do jogador. E sim, desconversaram. E Luiz Fabiano, não sei. Não vi ele hoje. Acabei de ver ele agora. Cheguei ontem na concentração, fui direto no meu quarto. Não cheguei a ver ele não. O discurso está ensaiado aí, né? O discurso ensaiado, né? Estava ensaiado. Lembrando que no primeiro turno deu Corinthians 5 a 0, que motiva o São Paulo ainda mais para vencer dessa vez. Um jogo gostoso de jogar. Um jogo que hoje vai, amanhã, vai lotar o estádio. O jogador gosta de motivação, assim. Então, tem que se focar desde antes. O campeonato inteiro é um campeonato longo. Então, todo ponto é muito importante para ser campeão. Então, esse jogo do Corinthians é um famoso jogo de seis pontos. Um jogo que hoje vai, amanhã, vai lotar o estádio. Um jogo que hoje vai, amanhã, vai lotar o goto. O campo de advisors que tem um campeonato alto. O campo de financial companhia é um campeonato inteiro.